Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um filé de frango acebolado que fica uma delícia. Então aqui eu tenho um quilo, eu já fui na casa de carne, ele partiu, mas não tá muito fininho. Tá cortado médio, eu dei uma batidinha onde ficou mais grosso um pouquinho. Eu tenho um quilo de filé de frango, uma cebola roxa e uma cebola normal. Aqui eu tenho uma laranja que eu já exprimi, é o suco de uma laranja, dois dentes de alho que eu já ralei, cinco pimentas com bari, uma colher rasa de café de pimenta do reino e o sal, que sal é a gosto. Agora aqui eu vou pegar o filé, como eu já ensinei pra vocês, eu passo sal em cada bife. Eu vou colocar o sal desse lado e desse lado, em todos os bifes. Amassei a pimenta, vou misturar o alho e a pimenta junto. Gente, essa pimenta tem um cheiro maravilhoso. Agora eu vou passar em todos os bifes. Agora aqui, ó, pode ser de um lado só. Ó, temperei. Agora eu vou pegar o suco da laranja, jogar aqui no filé todo, ó. Vou misturar. Gente, esse suco é para o filé não ficar ressecado. A hora que você for passar, ele ficar bem molhadinho. Agora eu vou reservar até a hora de fritar. Colocar um pouquinho de azeite aqui na frigideira e vou colocar o filé de frango. Ó, coloquei aqui na frigideira, não mexi. Agora já grelhou de um lado, eu vou virar. Esse tá meio branco, eu vou deixar grelhar mais um pouquinho. Ó, já grelhou do outro lado, agora eu vou tirar e passar o restante dos bifes. Eu já tô terminando de passar o bife, é que eu tenho as duas cebolas. Eu vou colocar uma pitada de sal em cada uma e duas colheres de vinagre em cada. Gente, esse vinagre, ele dá um sabor maravilhoso. Eu já mostro para vocês como eu vou fazer. O bife, agora aqui na panela, na frigideira que eu passei o bife, eu vou grelhar a cebola. Vocês não imaginam o cheiro que fica esse vinagre. Eu vou colocar um pouquinho de azeite, porque não sobrou azeite, gente. Eu vou colocar um pouquinho e vou grelhar a cebola. Gente, olha, o vinagre tira a crostinha que ficou aqui na frigideira. Olha que maravilha que fica a cebola. Eu vou deixar ela amolecer mais um pouquinho e já vou desligar o fogo. Eu mostro para vocês. Agora, ó, vou pegar a cebola e jogar aqui por cima do bife. O modo de preparo desse filé de frango acebolado vai estar no Store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni, filé de frango acebolado. O cheiro está maravilhoso, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.